MÚSICA MÚSICA Você se sente tão pequeno Em um vale escuro e frio Seu gemido dói na alma Traz a pele um arrepio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Aonde o doce fica amargo Porque a dor é incessante Aonde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferindo Ou se está matando Aonde a escada do sucesso É tão alta Que os degraus se sobem escalando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse vale escuro Que Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir tão pequeno Mas teu Deus é grande pra te levantar Deus vai pra dar E anunciar em alta voz Do universo ouvir Eis que o novo vencedor está chegando aí E vai impactar o mundo com a sua história Reliço no estilo anonimato Dentro de um vale escuro e frio Venceu na terra de gigante Grandes desafios Foi provado e aprovado E agora é só vitória Vocês podem cantar comigo Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória É só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória 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 A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Precisamos de ti, pai Mais que tudo